Você faz o nosso Rio acontecer com suas belezas naturais e muita diversão, com a alegria de gente que trabalha e acredita no futuro. Parabéns Nova Iguaçu pelos seus 190 anos. Nosso Rio passa por aqui. TV Globo, do Rio para o Rio e para todo o Brasil. TV Globo, do Rio e para todo o Brasil.